Monge da Tailândia Muitos sabem que a meditação promove a iluminação espiritual, mas isso aqui é algo completamente diferente. Parece que às vezes ele é capaz de vencer as leis da física, ou não? Existem muitos mitos sobre os monges budistas. Eles são conhecidos por suas habilidades incríveis, consideradas mágicas por algumas pessoas. Este monge, por exemplo, ficou famoso em todo o mundo por sua incrível performance. Nas imagens, podemos ver como ele consegue se manter imóvel em um caldeirão cheio de óleo quente. Enquanto isso, seus seguidores lhe dão pedaços de pano e outros itens para receber pelo menos um pouco de poder mágico do mestre. A reação do público ao vídeo, depois que lhe surgiu nas redes, foi variada. Alguns admiraram as habilidades sobrenaturais do monge, enquanto outros começaram a bolar teorias para revelar o truque. A primeira coisa que causa dúvidas ao assistir este vídeo é o fato de que o óleo não borbulha. Quem já fritou alguma coisa, sabe que esse é um pré-requisito para o óleo ferver. Outra pergunta, por que os assistentes do monge não colocaram um termômetro ou algo tipo um pedaço de pão dentro do óleo para provar que o experimento era real? O efeito seria espetacular. Segundo os cientistas, o caldeirão, na verdade, não está esquentando. Mas e as chamas ali embaixo? Você pode estar se perguntando. Bem, isso é fácil. O caldeirão pode ter um fundo duplo, o que isolaria o seu conteúdo do calor. Além disso, há outro truque. Se você adicionar um pouco de água ao óleo, ela absorverá o calor e impedirá que ele ferva. No entanto, você é quem decide se acredita ou não nessa apresentação. Apesar de tudo, experimentos como este não são raros. Afinal, uma das tarefas mais importantes dos monges é superar a dor física e mental. Mas seria um erro pensar que os praticantes de meditação não a sentem. Obviamente, o corpo deles reage à dor como qualquer outro. A diferença é que os monges aprendem a perceber o sofrimento físico de maneira diferente, aceitando e rejeitando. Afinal, a dor, como tudo neste mundo, é algo passageiro. Brian Shaw Um belo dia, esse cara pegou um voo da Inglaterra para a Escócia, na classe econômica, com um amigo fortão como ele. Por coincidência, eles foram colocados em assentos vizinhos. O voo de uma hora, como vocês podem imaginar, não foi nada confortável para os dois. Depois disso, os internautas fizeram vários memes sobre o milagre que foi o avião ter alcançado o seu destino. Afinal, o peso desses dois caras juntos é de quase 400 quilos. Brian Shaw É um cidadão dos Estados Unidos de 37 anos de idade, conhecido no mundo do levantamento de peso pelo apelido de Gigantor. Durante sua carreira, este atleta de força foi premiado várias vezes com o título de O Homem Mais Forte do Mundo. Há alguns dias atrás, ele conseguiu estabelecer um novo recorde mundial de levantamento de pedras de Jeannie. Essas duas pedras têm esse nome em homenagem a um atleta de força Donald Jeannie, que as carregou pela ponte em Aberdeenshire, em 1860. Desde a redescoberta destas pedras em 1953, esse peso incomum foi levantado somente por pouco mais de 100 pessoas, entre elas, algumas mulheres. Brian não apenas levantou as pedras repetidamente, mas também estabeleceu um recorde de distância percorrida com elas. E tem um detalhe, o peso dessas pedras é superior a 330 quilos. Não é nada surpreendente que muitos fisiculturistas e pessoas que gostam da vida fitness vejam no Brian um exemplo a seguir. Ele compartilha de bom grado os segredos de seu regime de treinamento com os fãs. Aqui vão algumas dicas do famoso atleta. Primeiro, nunca inicie um treino sem se alongar antes. Segundo, vá do menor ao maior. Não tente pegar os maiores pesos nos primeiros 10 minutos de treinamento. Terceiro, não fique preso a uma coisa só. A prática de levantamento de peso não significa que você deva gastar 100% do seu tempo com halteres entre as quatro paredes da academia. Você pode adicionar um pouco de criatividade aos exercícios. Quarto, nunca negligencie as técnicas. E quinto e último, não há necessidade de treinar até não aguentar mais. Se fizer isso, você corre o risco de perder mais tempo se recuperando do que aproveitando o merecido descanso. Outra coisa interessante na vida do homem mais forte do planeta é sua dieta. Em uma entrevista, Brian contou em detalhes do que se alimenta. No café da manhã, esse fortão geralmente come de 6 a 7 ovos mexidos e de 2 a 3 copos de arroz cozido, acompanhados de uma vitamina de suco de laranja e espinafre fresco. No almoço, bife de lombo de 300 gramas e a mesma quantidade de arroz. No resto do dia, Brian come esses dois alimentos acompanhados de vegetais. No total, ele faz 6 refeições completas, sem contar os lanches e a ingestão de proteínas e outros suplementos esportivos antes e após os treinos. Raj Mohan Nair Quem nunca sonhou na infância em ter algum superpoder? Esse homem teve sorte nesse quesito, pois aos 7 anos de idade descobriu uma habilidade incrível de seu corpo. Raj, ou o homem elétrico, como é chamado em todo mundo, é capaz de suportar correntes elétricas de vários amperes. Em geral, uma corrente de alguns miliamperes já pode ser fatal para a maioria das pessoas. Raj, no entanto, nem percebe um choque desses. Ele simplesmente pega dois fios energizados e, calmamente, faz a corrente passar pelo seu corpo. Braços, pernas, peito e até a boca. Se esse experimento fosse realizado em qualquer pessoa comum, o contato com o fio iniciaria um mecanismo de redução aleatória das fibras cardíacas no organismo. Isso implicaria numa interrupção da circulação sanguínea e em uma morte muito rápida. A história de Raj não é menos surpreendente do que suas habilidades. Aos 7 anos de idade, ele encostou no fio de eletricidade de um enorme transformador. Um acidente desses poderia matar qualquer adulto em uma fração de segundo. Mas com Raj não aconteceu nada. Desde então, o homem elétrico percebeu que tinha um dom especial. Segundo os cientistas, o choque que seu corpo é capaz de suportar é 10 vezes maior que o choque considerado letal. Ver uma mulher atrás de uma bateria enorme em um show de rock já é uma raridade. E ver uma garotinha, então. Mas esta pequena bate nos pratos melhor do que alguns metaleiros barbudos e de cabelos compridos. Na verdade, foi justamente com alguns deles que ela dividiu o palco no final da versão dinamarquesa do show de talentos Got Talent em 2017. As emoções no rosto de Johanne ao tocar bateria não tem preço. Parece até que ela já nasceu com as baquetas nas mãos. Ela consegue tocar ritmos complexos e quebrados e acompanhar os músicos nas mais furiosas composições de rock. E não se esqueça que é justamente a bateria que mantém a estrutura de qualquer música de um gênero pesado. Esta menina começou a se interessar pela bateria desde que era muito pequenininha. Quando ela era muito menor, ela tocava em uma bateria de brinquedo, como muitas crianças. No entanto, seus pais logo perceberam que havia algo mais por trás daquele hobby. E aos 7 anos de idade, eles deram a ela uma bateria de verdade. Em apenas alguns anos, sua habilidade atingiu um nível que nem todos os bateristas profissionais conseguem alcançar, nem com muitos anos de treinamento. Agora, a pequena estrela do rock viaja com seu novo grupo, fazendo turnê ao redor do mundo e empolgando os roqueiros nos maiores festivais do planeta. Depois que Johanne ganhou o programa, as escolas de música da Dinamarca anotaram um verdadeiro boom na quantidade de garotas que querem aprender bateria. Johanne diz que não quer só tocar nos palcos, mas também dar o exemplo para o maior número possível de crianças, para que elas deixem de lado seus iPads e comecem a fazer coisas legais na vida. Jockeys Bailey Se você abrir um dicionário numa página aleatória, há uma grande chance de você encontrar uma palavra que você nunca ouviu na vida, e que você com certeza não sabe nem escrever e nem pronunciar corretamente. Em muitos países, existe até uma competição especial chamada Spelling Bee. Nela, os participantes precisam soletrar corretamente palavras extremamente difíceis. Pode não parecer, mas isso não é tão simples quanto parece. Este homem aqui é capaz de pronunciar sem um único erro qualquer palavra do idioma inglês, mesmo palavras longas ou tomadas de outros idiomas. E-L-U-C-U-B-R-A-T-E Se você acha que isso é fácil, tente fazer esse experimento em casa. Certamente você se confundirá com um som ou um acento. Wang Od Se você tem pelo menos uma tatuagem em seu corpo, provavelmente já ouviu outras pessoas dizendo a seguinte frase. Como ficará essa tatuagem quando você for velho? Bem, se você quer descobrir a resposta para esta pergunta, basta olhar para essa mulher. Ela tem mais de 100 anos, está em ótima forma, e além de ter tatuagens em seu próprio corpo, também as faz nos outros. Wang Od tatua com uma antiga técnica de sua terra natal, a província filipina de Kalinga. Artistas como ela são chamados de Mambabatok. Esta palavra do idioma tagalo pode ser traduzida como tapas no pauzinho. Esta é a principal ferramenta das tatuagens deste estilo. A tinta é aplicada com o pauzinho. Ela possui uma agulha que fura a pele no momento em que se bate nele com uma pedra. Antes, somente os homens podiam fazer essas tatuagens, em particular os homens guerreiros. Os desenhos simbolizavam coragem, valentias e arrojo, e eram considerados uma espécie de amuleto. Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer uma tatuagem com a Wang Od, independentemente de seu sexo e profissão. Pessoas de literalmente todo o mundo vêm aqui se tatuar. Segundo Wang, ela fica muito feliz com os turistas, porque eles enchem sua vida de significado. Para garantir que a arte dos Mambabatok não fosse esquecida, a mulher ensinou a seus netos. Todas as pessoas têm gostos diferentes. Algumas adoram fazer as combinações mais loucas de comidas. De melancia com pão, a batatas fritas com sorvete. Mas essa mulher da cidade britânica de Bedford tem um prato favorito bastante peculiar. Não passa um dia sem que ela coma pedras. Ela tem esta curiosa preferência gastronômica há décadas. Foi o cheiro de terra das pedras o que atraiu a Tereza, e um belo dia, ela simplesmente decidiu experimentá-las. E não parou mais de comê-las desde então. Hoje em dia, ela ingere cerca de 1 kg de pedras moídas por dia. Mas existem no mundo pedras que podem ser consumidas? Claro que existem. O sal de mesa e o sal grosso, o salitre e alguns outros sais que usamos diariamente com alimentos e como parte de medicamentos, são alguns exemplos. No entanto, no caso de Tereza, estamos falando de pedras que definitivamente não são comida. Como por exemplo, o granito. Em termos científicos, essa mulher sofre de um transtorno alimentar chamado geofagia. Ela traz um grande número de riscos para a saúde, que vão desde o sangramento gástrico até a infecção por perigosos parasitas. Definitivamente, não é recomendado seguir o exemplo dessa mulher para economizar com as despesas do mercado. E eu fico por aqui gente, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho